Música Bom Douglas, a seleção vai ficar sempre lembrando do Douglas, mas para você chamar a atenção do torcedor, o que fazer? Não, não estou aqui para chamar a atenção do torcedor nenhum, estou aqui para chamar a atenção do meu treinador e do meu presidente, né? Que é as pessoas que importam, a opinião que importa para mim, e claro de vocês, né? Também, então, eu estou tranquilo em relação a isso, eu sei do meu dano na minha capacidade também, sei do meu potencial, e tendo a oportunidade, vou aproveitar e tentar agradar principalmente o treinador, que é o que me importa. Agora, Bruno, o Náutico tem a missão pela frente, que é um jogo decisivo. O presidente foi claro, agora há pouco ele falou, ele disse que já começou com o técnico, o Valnec Mancino. O que segura resultado, o que segura treinador, o que segura técnico, é resultado. Vocês entram também pressionados para manter o treinador, vocês entram também com esse foco, vocês sabem, tem consciência disso ou não? Não, com certeza, tem consciência total, que é um cara que, independente de tudo, a gente gosta muito dele, né? A gente gosta muito do Náutico, da maneira do respeito que ele nos trata, da maneira que ele conduz o trabalho. Então, é o nosso nome também que está em jogo, a gente entra muito pressionado, não é só ele, né? A gente também depende de resultados, sempre, mas só o treinador, o jogador que nem para permanecer no clube, também precisa conquistar as vitórias. Então, com certeza, a gente vai correr por ele, mas também é muito por nós também, que nosso nome para sempre em jogo. É, Nicolás, hoje, agora na festa partilhacional do treino, a gente viu o Mancini cobrando muito de vocês, assim, de alguma forma até que ele, do time no geral, até que ele estava cobrando no início do ano, assim, da semana passada, assim. Essa derrota no Clássico, mudou o ambiente, assim, a cobrança do treinador, está sendo maior para vocês? Tá, está sendo maior, acho que começou no início da semana, claro, foi a segunda derrota no Clássico, né? Isso, consequentemente, aumenta a pressão em cima de todo mundo, e a partir do momento que aumenta a pressão, as cobranças, elas têm que existir de uma maneira mais forte, né? Para que o resultado comece a acontecer. Então, eu acho que essa mudança, talvez, de postura dele em uma cobrança mais forte, ela é necessária, porque a gente não está no momento mais de ficar passando a mão na cabeça um do outro. Tem que é se cobrar forte mesmo, para que os erros que, de repente, a gente insiste em cometer nos jogos que passaram, não nem mais acontecer. Você deve ter ficado muito feliz com a convocação do Douglas, seu companheiro, mas dá para dizer que ficou mais feliz ainda, porque vai ter uma brechinha para jogar, já que ele não estava tendo a sua oportunidade, ou não? Ou bate aquele negócio assim, agora, com a outra pergunta, agora eu vou ter que discutir a vara com um jogador de seleção brasileira. Não, estou feliz, cara, estou muito feliz. Eu acho que qualquer jogador que hoje está aqui, se fosse convocado, seria merecedor, o Douglas também. E como o Tu falou, naquela resposta, é tanta pergunta. Por mais que ele ainda, consequentemente, aparece a jogar, independente depois se ele vai voltar ou não. Então, eu acho que a gente está ali fora, está tentando, busca sempre um espaço para jogar. E se quem dá essa oportunidade, com certeza, eu vou ficar mais feliz ainda. Bruno, você faz parte do sistema defensivo e a cobrança pareceu maior no sistema defensivo. Como assim, escalou a equipe mais ofensiva. Isso vai aumentar a responsabilidade de vocês para o jogo de domingo? A gente tem que conversar, como eu falei, talvez a gente tenha insistido em alguns erros, sobre um pouco de posicionamento, que tem nos propiciado a tomar uns sustos, talvez, desnecessários, e coisas desnecessárias também. Então, eu acho que desde o início da semana já teve uma cobrança maior e hoje, eu acho que teve o professor Primo enfatizar mais a parte defensiva, a linha de quatro, né, o posicionamento dos laterais dos dois alheiros para que os erros que a gente ficou, acho que talvez muito visível nesse último jogo, a gente não comenta nesse próximo.